Eu estou aqui na região das matas de Rondônia, bem no meio da floresta amazônica, mais especificamente no município de Cacual, que é a capital do café de Rondônia. Eu vim aqui visitar a propriedade do Sérgio Kalki, que foi um dos responsáveis pela descoberta do Robusta aqui na região. Nossa, eu nunca vi um cavar com esse cheiro. Tem um clone que cheira todo de uva, sabor de uva. Olha, que interessante. Então você, eu posso dizer que você é um dos responsáveis por descobrir o Robusta? A variedade Robusta. Como é que foi? Aqui você chegou e começou a trabalhar aqui com café Cunilão e foi descobrindo umas plantas que você sentia que estava dando mais rendimento aqui na região. O Robusta é um café que se climatizou melhor o clima de Rondônia do que o Cunilão. Entendi. E como é que você foi descobrindo isso aqui? Isso foi em 94 que o meu tio tinha essas plantas, né? E aí eu ajudei ele a colher e vi o diferencial dessas plantas. Falei, não, esse é o café que eu quero trabalhar. E todo mundo tinha medo dele porque ele ficava muito alto, tinha que usar a escada para colher, né? E qual que era a diferença que você percebeu ali? A gente começou a descobrir que ele é mais resistente à doença, menos desbrota, menos mão de obra e um café mais graúdo e bem mais resistente à seca. Então você foi descobrindo do zero ali como é que seriam os tratos ideais, né? Até ganhar o concurso de qualidade aqui em 2016, né? Como o melhor café aqui da região. Em anos do concurso, nós já tínhamos mandado esse café para São Paulo para fazer o exame dele e ver o que bebida esse café dava. Se ele tinha bebida ou se ele era neutro. Aí até hoje eu tenho um fax guardado ainda que o cara de São Paulo mandou. Falou, Sérgio, o seu café, se você secar esse café numa sombra, despalpar ele, ele dá para fazer o café mais caro do mundo. Ele dá para fazer o café gourmet. Ele aceita. Olha, que bacana. Tudo do Robusto. E aí depois que você ganhou o campeonato, né? O café, você pôde comprar as máquinas da Pinhalense, não foi isso? É, aí a gente, a Pinhalense que patrocinou o primeiro lugar, né? Aí falei com a esposa ainda, eu falei, vamos pegar um secador para nós para não parar de sofrer, né? E hoje está aí, né? A estrutura toda aqui. Mas como é que isso facilitou a sua vida? Rapaz, isso não tem nem como dizer, né? Porque eu sofri bastante com meus cafés aqui, lutando, né? E isso aqui foi... Sofria como? Por causa de você ter que jogar no chão, no terreiro, juntar, abanar terra e um sofrimento danado. Isso aqui é uma coisa que veio para ficar, essa tecnologia. É vida, como a gente chama. O que você fez com esse tempo excedente? Aí sobrou mais tempo para curtir mais a vida, né? Como é que é estar aqui nessa região, hein? Imaginar que você está no meio da Amazônia. Gostoso demais, né? E você ainda produzir café com qualidade e com a Amazônia presente, a gente fica cheio de orgulho, né? Porque tudo funciona junto. Você acha que Deus construiu alguma coisa errada? Não. Ele fez a natureza perfeita. Toda em equilíbrio. É, então nós que somos um ser humano, nós temos que aprender a trabalhar com ela. Como é que você vê o desenvolvimento aqui dessa região, desde que teve o primeiro com café que você venceu? Cada vez crescendo mais aqui dentro de Rondônia, né? Então é uma coisa que veio para modificar a cafeicultura do estado, né? Hoje o estado está sendo enxergado de outra forma, com outros olhos, né?